Como já disse no vídeo de apresentação deste canal, vou compartilhar com vocês tudo o que aprendi e aprendo ao longo da minha jornada em busca do meu desenvolvimento pessoal. Este salmo é uma prece que uso há décadas. Erroneamente, muitas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro meramente religioso. Estas estão totalmente equivocadas, pois a Bíblia é um livro de sabedoria, tanto visíveis quanto ocultas. Emmett Fox, Neville Goddard, Bob Procton, Joseph Murphy, entre outros autores e oradores de sucesso, no campo de desenvolvimento pessoal, afirmavam que foi na Bíblia onde encontraram muita sabedoria. Palavras de Emmett Fox sobre o Salmo 91 Quando cientificamente comprometido, este salmo mostra-se uma das mais eficazes orações que jamais foram compostas. Gente de todas as espécies já conseguiram se livrar de enormes dificuldades, recitando diariamente essa oração à maneira espiritual, e familiarizar-se pelo menos com as principais ideias nele contidas, pois se terá sempre à mão uma oração de enorme eficácia. Já Joseph Murphy aconselha Antes de começar, confira todos os versículos que o Salmo 91 abrange. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás terrores noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Medite e reflita sobre o significado de cada versículo desse salmo e então o utilize como um verdadeiro escudo de proteção espiritual em todos os momentos que achar necessário. Versículo 1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O lugar secreto do Altíssimo é sua consciência, não algum lugar no céu. Deus só pode ser contatado internamente. Jesus enfatizou esta verdade repetidamente. Buscar em primeiro o reino de Deus. Disse ele, quando perguntado onde era o reino de Deus, ele respondeu, Quando você orar, entre no seu quarto e feche a porta, querendo dizer, retorne um pensamento à sua consciência. Permanecer à sombra do Todo-Poderoso significa viver sob a proteção do próprio Deus. Isso impressiona você que Deus é Todo-Poderoso, que Deus é por nós e que Ele pode, portanto, superar nossas dificuldades. Não importa o quão grande ela possa parecer no momento. Com Deus tudo é possível. Lembre-se que a promessa é feita para aquele que habita. Se alguém corre para um lugar secreto de vez em quando, dificilmente poderá dizer que mora lá. Deus virá em nosso socorro quando orarmos. Mas se raramente pensamos nele em outras ocasiões, teremos dificuldade em fazer contato em uma emergência ou podemos até esquecer de contatá-lo através da oração naquele momento. Mas por meio da nossa oração e meditação diárias regulares, habitamos naquele lugar secreto e então podemos esperar permanecer sob a sombra e desfrutar da proteção daquele poder que é realmente Todo-Poderoso. O esconderijo dito no versículo é o seu lugar secreto, a sua mente, o seu eu interior. O que está em sua mente só você sabe. Por isso, ela é considerada um lugar secreto. E é na sua mente que você entra em contato com a presença de Deus. No momento da oração, da meditação, da contemplação, é no seu lugar secreto que você encontra com o Divino, que você sente a sua presença. Estar à sombra do Onipotente quer dizer estar sob a proteção de Deus. Esse é um provérbio oriental que diz que os filhos que estão sob a sombra do Pai estão sempre protegidos, quer dizer, em segurança. Por isso, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, ou seja, que visita o seu próprio lugar sagrado, ora, medita, louva, sente a presença de Deus e fala com Ele, estará sempre sob sua proteção. Versículo 2 Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é meu Deus, nele confiarei. Aqui o Salmo muda da terceira pessoa, ele, para a primeira pessoa, eu. Agora estamos falando com o eu sou de Deus. O próprio fato de você estar orando significa que a ação de Deus está ocorrendo em sua consciência e que tem resultados. Nele confiarei. Por mais preocupados ou deprimidos, cheios de dúvidas ou apreensões, ainda assim, o próprio fato de você estar orando significa que você tem fé. A fé para continuar orando em meio às dúvidas, sob os resultados, é o pequeno grão de mostarda que Jesus diz ser suficiente para todos os propósitos. Nele confiarei. É a expressão da sua determinação de confiar em Deus, apesar do que parece no momento. Ao dizer meu Deus, ele sabe que Deus é um com ele. Versículo 3 Ao buscarmos a revelação, a proteção e a intimidade com Deus, confiando nele que habita em nós, temos a certeza de que ele nos livrará de qualquer laço e, principalmente, do laço mais danoso, que é o laço que nos mantém presos em nossas próprias crenças limitantes. A peste perniciosa que vem sem mostrar de onde, que contamina sem avisar, ou outro perigo que possa deixar qualquer um preocupado com o futuro, vejo a promessa de Deus de que, mesmo que venha aquilo que não espero, posso até ser contaminado, mas não terei o mesmo fim de todos. Versículo 4 Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O lugar secreto do Altíssimo significa que você está confiando em Deus e você deixa de se preocupar ou temer. Este é o uso espiritual da vontade para dizer se você vai ou não orar. Use a vontade para dizer se vai ceder ao medo ou deixar de temer. Isso significa que, embora você se sinta em perigo, você está escolhendo exercer seu poder ou vontade de orar e colocar sua confiança no amor de Deus, em vez do perigo iminente, doença ou medo. O passarinheiro e a pestilência ruidosa devem ser interpretados como significando qualquer tipo de perigo moral, espiritual ou material que possa ameaçar o seu bem-estar. No entanto, a despeito, ou seja o que for, você não deve ter medo, pois a proteção agora está assegurada para você nessas belas palavras que acabei de citar. Deus o protege de qualquer condição. Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Podemos muitas vezes achar que estamos sós. Este versículo põe a verdade como escudo e broquel. Esse tipo de escudo estava preso ao braço do soldado e era facilmente erguido durante ataques para protegê-lo de flechas, espadas e lanças. A verdade é isso, confiança, direção certa e firmeza para se alcançar o que deseja. Versículo 5 Quando vamos dormir, tudo aquilo que está em nossa mente é amplificado no nosso subconsciente. Por isso é muito importante irmos dormir com paz de espírito, para ter uma noite tranquila e acordar com alegria. É essencial perdoar a si mesmo e a todos ao seu redor antes de dormir, pedir a Deus por bênçãos, contemplando as grandes verdades do Senhor antes de pegar no sorno. Terror noturno também pode significar um luto muito difícil. Uma das maiores feridas que o ego pode sentir é um luto pelo fim de um relacionamento ou por uma falência. Situações críticas e se não estivermos fortalecidos na mente e no espírito, nos faz sucumbir. Este verso é uma excelente análise da mente consciente e subconsciente. A flecha e a destruição que devasta o meio-dia refere-se ao problema que você conhece, seja uma doença física, um problema comercial, um problema de outra pessoa ou qualquer outra coisa. A questão é que você está ciente da dificuldade, está pedindo ajuda, é um problema diurno para você. O terror noturno e a pestilência implicam algo desconhecido para você, ou pode ser suspeitado por você, pode ser um acidente iminente ou qualquer inimigo ou problema oculto. Mas seja o que for, você tem a promessa de que quando você o invoca em oração, todas essas coisas são atendidas por ele. Versículo 6 A destruição do meio-dia quer dizer toda a dificuldade que encontramos em nossa vida quando estamos acordados, cientes, ou problemas emocionais, financeiros, de saúde e de autoestima. Todas essas ameaças que atormentam a nossa mente e o nosso espírito, que são ampliadas quando estamos desligados dormindo, Todos esses males e perigos ficam resguardados e são afastados quando oramos o Salmo 91 e pedimos pela proteção de Deus. Versículo 7 Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Esse versículo mostra como você pode desenvolver força, imunidade e proteção contra qualquer mal, se estiver sobre o escudo de Deus. A proteção divina desvia o caminho das balas, impede o desenvolvimento de doenças, repele as energias negativas, desviam o caminho dos acidentes. A sua fé de que Deus está contigo, você não precisa temer nada, nem ninguém. Versículo 8 Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso significa simplesmente que a oração muda as coisas, que aqueles que oram são salvos de problemas que eles conhecem e que eles não conhecem. Os ímpios são aqueles que não oram e, portanto, não conseguem escapar dos problemas. Versículo 9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Esta é uma bela promessa. Esta é uma das promessas mais definitivas da Bíblia. Uma promessa maravilhosa. Diz que uma vez que você tenha feito do poder divino de Cristo o seu refúgio, vivendo nele regularmente e sabendo que Deus ama, por causa de suas orações, por causa do seu relacionamento, nenhum problema pode tocá-lo. Algo poderia ser dito de forma mais convincente? Quando você tem fé, confiança e faz valer cada um dos versículos anteriores desse salmo, você faz de Deus o seu refúgio. Tendo a certeza que Deus te ama, te guia, te protege e estando constantemente em contato com Ele, você fará do Altíssimo a sua habitação, a sua casa, o seu lugar. Deste modo, não é preciso temer nada. Nenhum mal chegará até você ou até a sua casa. Versículo 10 Versículo 11 Esta é outra linda promessa. Leia-o de novo e de novo. Nada poderia ser mais requintado. Ele dará ordem aos seus anjos sobre você. Isto é para você, é para mim. Faça dessa promessa o assunto de seu pensamento todos os dias durante o mês. Pense nisso. Carregue isso dentro do seu coração. Pense nessa promessa. Ele dará ordem aos seus anjos para nos proteger. Pense nisso. Fora isso, são os anjos que nos guiam, que nos dão impulso de inspiração, nos trazem ideias espontâneas, que nos veem à mente, nos dão advertências, que nos fazem ficar alertas, pensar duas vezes antes de agir, nos afastam de lugares e pessoas que podem nos trazer mal. Somos resguardados. Os anjos seguem as diretrizes divinas para nos aconselhar, proteger, dar respostas e sugerir caminhos. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Você está sobre os cuidados dos anjos do Senhor e será protegido de todas as maneiras. Saúde, alimentação, roupas, todas as suas necessidades de vida. Guardado do medo de todos os tipos, perigos de todos os tipos. Uma promessa maravilhosa. Este é um pensamento que você deve manter na mente, diariamente. Versículo 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão representa a dificuldade sobre a qual sabemos, pois o leão não é um furtivo. Ele corre para você em campo aberto. A cobra está escondida. No entanto, em sua promessa, Deus diz que pisará no leão e pisoteará o dragão ou a cobra. Ao fazer de Deus seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, você verá que todas as sombras se dissiparão. Você será capaz de identificar o bem e o mal e assim escolher o melhor caminho. Deus encherá o seu coração e mente de plena sabedoria para seguir o caminho de paz, para estar acima dos seus problemas e libertar-se de todos os males do mundo. Versículo 14. Porquanto, tão encarecidamente me amou, eu o livrarei, poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. A oração científica significa a prática da presença ou Deus através da oração, entrando no lugar secreto do Altíssimo, que está dentro de você e cuidará de tudo isso. E Deus dará sua proteção, qualquer que seja o problema, a céu aberto ou escondido. Sua oração será suficiente para lhe dar proteção. Esta é uma declaração definitiva de que você deve ser liberto de sua dificuldade. E porque você colocou seu amor em Deus e Ele em você, nenhum mal de qualquer tipo pode molestar você. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-lo-ei e glorificarei. Deus reforça o compromisso conosco e nos garante que estará ao nosso lado e com sua infinita bondade e inteligência irá nos dar as respostas que precisamos para seguir nosso caminho. Aqui, vemos que quando, por meio de nossa oração, alcançamos uma apreciação real da totalidade de Deus, nosso problema desaparece. Os dois últimos versos reúnem todas as promessas e implicações e as apresentam em uma canção de triunfo, prometendo-nos conselho e orientação na perplexidade, salvação na angústia e uma vida longa e alegre. Versículo 16 Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus nas alturas. Suas promessas são sempre certas. Buscaremos o lugar secreto do Altíssimo diariamente e assim permaneceremos sob a sombra do Todo-Poderoso, aquele Todo-Poderoso que atenderá todas as nossas necessidades, todas as nossas orações. Neste Salmo, Deus reforça o compromisso conosco e nos garante estar do nosso lado com sua infinita bondade e inteligência para nos dar as respostas que precisamos para seguir nosso caminho. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, curta, comente, eu vou amar poder responder. Se você não for inscrito, inscreva-se, ajude o canal a crescer. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.